Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Oh, faz-me um crente sincero, de Cristo eu quero poder Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Oh, faz-me um crente sincero, de Cristo eu quero poder Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser Amém Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Oh, faz-me um crente sincero, de Cristo eu quero poder Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Oh, faz-me um crente sincero, de Cristo eu quero poder Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração